Aqui no Minecraft Utopia acontecem muitas coisas de Rocks aparecem em todas as bases, bancos foram roubados, lojas sabotadas e tem pessoas tentando esconder coisas em cofres particulares. Eu sei que alguma coisa muito ruim pode acontecer em breve. Então hoje eu decidi sair e investigar tudo para assim saber que caminho eu vou seguir e para ser sincero, o que eu descobri foi aterrorizante. Você quer saber o que foi? É muito importante que veja o vídeo até o final e se inscreva. Bora lá que está muito pânico. Atenção, atenção a todos. Agora vai entrar a pessoa que vocês pedem e a pessoa que vocês querem para dar o bom dia mais da hora de todos no mundo. Lá, JPBB. Uuuu, lindo, lindo, uuuu. Que isso gente, fica até com vergonha. Obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo, obrigado pela presença, obrigado pela presença. Bom, já que é o que vocês querem, né? Ehe, ehe, ehe. Bom dia povo, tudo bom? Só os de verdade responde. É sim. Eu fiz uma apresentação de programa de TV para mim mesmo. Não quero ver ninguém comentando que não faz sentido, hein? É porque meio que eu sei que não faz sentido. É, mas hoje vai ser um dia bem interessante. Como vocês viram no título, vocês leem o título do vídeo? Quando de verdade for responder o bom dia, como é que vocês leem o título ou não? Mas hoje nós vamos andar pela base de todo mundo. Nós vai navegar nessa aventura pânico que vai ser maneira. Então deixa eu gostei que hoje vai ser pânico. Ah, e eu vou me trocar. Peraí, eu já estou até vendo vocês começarem a mandar mensagem nos comentários, no Twitter, mas falando assim, ó, desde que ele já aprendeu a usar esse mod, ele não faz mais nada. Só ouça esse mod. Eu gosto de deixar a câmera paradinha. É legal, gente, é legal. Tá bom, mas vamos trocar para a gente ficar com uma roupa à altura do dia de hoje. Eu acho que essa não é uma roupa muito boa para investigador. Por mais que eu goste dela. Que tal essa daqui agora sim em roupinha de detetive lupa para a gente espionar as coisas, óculos escuro, porém, não totalmente para a gente poder olhar tudo e a nossa mochilinha combinou, né? Ah, eu gostei dessa roupa, achei fofinha. Só que o chapéu de palha acho que não rola muito com ela. Na real, vou sim, façam fanarts. La J detetive do chapéu de pai e óculos escuros. Aparentemente, e essa lupa aqui que eu fiz, ela tem utilidade. Usa um tísel, um graveto e um vidro. Ela serve para saber se eu posso fragmentar os blocos, mas eu não entendi como que usa, para ser sincero. É a forma de começar a nossa missão de exploração. O menino a povo veio falar com a gente. E agora que eu sou um detetive, eu posso falar isso com propriedade. Foi meio suspeito de casa. Opa, meu querido, tudo quer dar? Mano, tá? Não, não. Obrigado, obrigado pelo convite, velho. É, você ainda não tirou essa bad rock daqui, não? É que eu não sei tirar na realidade. Mano, faz um bug aqui, velho, quebra o bloco. Ah, é uma trabalheira, mano. Eu gosto dela, eu vou deixar, eu vou deixar. Você vai deixar, entendi. Eu vi que você reparou sua casa aqui, ficou maneiro, velho. Pois é, né, cara? Tipo assim, eu fiz só a estrutura, porque decorar dá mó trabalho, né? Mas com o tempo eu vou reformando tudo. E aí, o que você achou? É mais completa do que antes, né? Cara, tá muito melhor, LG. Mano, inclusive, o que é aquilo lá? Aonde? Lá, o que é aquilo lá? Lá atrás, é. Lá, ó, no cantinho. LG, tem rato dentro da casa, LG. O que que é isso? Tem um rato dentro da casa, mano. Onde? Você não viu? Passou correndo aqui, subiu a escada. Peraí, tem uma espada aqui, pode ficar tranquilo. Aqui, outro, ó, LG. Matei, matei. Ali tem outro, LG. Passou outro aqui. Onde? Ali, ele passou correndo. Por que ele tá colocando um barulho doido? Que barulho doido? Aí, olha, LG. Tem uma carta. Onde? Tá aí, correndo. Aqui? É, mano, desceu correndo. Eu sou mirpe, eu não enxergo de longe. LG, os ratos tão embaixo da casa, mano. Olha lá, ó, tá lá em cima. Por que tem rato na minha casa? Não sei, mano. Aí, ó. Apu, saiu de você o rato. Apu, saiu de você o rato. Apu, apu. Eu vou te mostrar meu brinquedinho novo. Eu já vi um desenho que o cara, ele era feito de inseto lá no Naruto. Você é feito de rato? Mais ou menos, LG. Olha o meu novo brinquedinho. Caraca, que arco e flecha da hora. Não é um arco e flecha, não, mano. É uma flauta, LG. Por isso que você tá ouvindo esse barulho. E ela invoca rato? Exatamente. Por que tem que fazer logo na minha casa? Porque é divertido demais, mano. Na moral. Não, não, não. Bom demais, vai. Posso pensar uma coisa diferente? Vem cá, você tem uma armadura boa, por acaso? Eu tenho uma armadura, não é incrível. Mas dá pro gasto, eu tô usando aqui. Vamos fazer um teste aqui, mas é um teste social, ok? Teste social. Vai lá, 3, 2, 1 e... Vai, LG! Briga com os ratos, LG! Ah, você matou tão fácil, mano. Eu não matei eles. Eles brigaram entre si. Peraí, você tem outro rato, então, velho. Ah, agora tu vai tacando, aí, ó. Aí, ó. Mas, pô, pra mim não dá, não, pô. Eu sou muito poderoso. Assim que falam. Oh, eles não param. Mas aí, é da hora, né, mano, essa porta? Cara, eu gostei muito. Sabe o que me lembra? Eu sei que parece que não é nada a ver, mas... Já viu aquela música, ela é dum-dum-tam-tam, alguma coisa assim? Que começa com a rodinha. Tururururururu. Eu lembrei dela. Ah, mano, eu só vim pra te mostrar mesmo, velho. Que bom que você gostou, gente. Vou deixar uns aqui pra ti, tá? Pra cuidar da tua casa. Ele entrou na parede? Não sei, mano. Poxa, como assim? Deixa eu te avisar aqui, viu? Os ratos, eles... Poxa, o que é isso aqui, gente? É que eu não organizei minha casa e eu não... Eu tava com preguiça de fazer uma porta, então eu só abri um buraco na parede. Entendi, 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 entendi. Ah, de boa, mano, de boa. Eu só vim pra te mostrar mesmo que eu queria ver a tua reação. Eu tô pensando aqui, velho. Eu vou utilizar essa flauta pra tentar tornar o Pedrux. Por acaso, você viu ele? O Pedrux, ele tava espalhando o cartaz pra aquela loja de hambúrguer dele. Eu vou levar as pessoas pra dentro da loja dele. Isso que eu ia falar. Enche a loja dele de rato e põe na casa dele pra quando ele voltar pra casa bravo. Essa é a ideia. É, gente, valeu, mano. Foi muito bom testar contigo. Falou. É, agora que a gente falou com a pô, parando pra pensar, eu não vou remover essa bad rock nunca. Quer saber? Peraí, eu vou remover essa bad rock. Eu só preciso fazer uma pesquisinha rápida, porque aqui no topia é como vocês podem ver. Obviamente é Minecraft com mods e não roda na última versão. A gente tá na versão 1.16.5. Eu vou pesquisar como quebra bad rock nela. Peraí, ironicamente, por mais que passou várias versões do Minecraft, não mudou nada. Então, a gente vai precisar de dois pistões, um bloco de apoio, pode ser um desito, alavanca, algum alçapão, pode ser esse daqui, e TNT, só que um pouquinho mais. Eita, acabou as porvas. Tá, tá bom. Peguei tudo. Ai, vai quebrar minha casa. Já tô vendo que eu vou me arrepender disso. Potoca, vai pra lá e segurança. Pistão, TNT, obsidian, TNT, bloco, alavanca e alçapão. Tá, eu espero demais que isso daqui funcione de primeira. Eu tá com medo. Bom, vai, vamos. O que eu tenho que fazer é mirar exatamente aqui. Não funcionou. Bom, vou de novo, né, eu acho. Tá, eu arrumei tudo, só falta os lampião. Eu acho que vocês perceberam que com eu arrumando tudo significa que não vou mais se mover, não. Não quero minha casa bugada, quebrando tudo, não. Vou achar arrumar uma vez. Imagina se a explosão for maior. Na realidade, se alguém conseguir pensar em alguma maneira de eu tirar essa bad rock aqui sem que eu tenha que usar bug de TNT, comenta. Eu vou te falar nos comentários. De qualquer forma, como eu vou investigar muitas bases hoje, eu acho que a primeira base que eu podia mostrar com uma magnitude um pouco mais legal pra vocês terem uma ideia de como é, é a minha. Essa daqui é a minha base aqui no Minecraft Utopia. E já que eu vou investigar todas as bases, eu acho que eu posso começar mostrando pelo menos as minhas passagens secretas. Atualmente, eu só tenho essa daqui, que é nesse quadro. Ela leva pra parte de trás dos meus itens. Como eu fiz essa base nos últimos episódios, eu ainda não tive tempo de esconder nada, nem nada do tipo. Tudo que eu tenho de importante tá na minha muxilita. Mas ela não para por aí. Pegando a nossa motoca, a gente vê que ela tem uma estrada incrível. E graças a essa estrada, a gente vai ter um caminho pra investigar todas as bases do servidor. E inclusive a cidade, né? Eu reservei um dia que ninguém tá online. Agora, como vocês podem ver, só tem ela no servidor. Está de noite, então a chance de alguém entrar agora é bem baixa. Então eu vou me aproveitar disso pra poder andar livremente por aqui. Bom, o primeiro de tudo é essa loja. Ela é basicamente a minha loja de duplicar minérios. Nela, eu tenho a Ana pra me ajudar. E aí, Ana, de boas? A Ana, basicamente, é o caixa da nossa loja. E logo ao lado dela, tem uma das lojas mais famosas de toda Utopia. A loja da Poki. Eu acho que não existe ninguém nesse mundo que não goste da Poki. Ela é muito legal. Se bem que o Jonathan não para de vir aqui. Será que ele quer dizer algo? Isso é um caso para o detetive Lajota. Ok, vou descobrir. Bom, pra quem não sabe, a loja da Poki é uma loja que vende itens aleatórios que trocam praticamente toda semana. E é uma loja que todo mundo sempre está utilizando. E ela falou que o Jonathan não para de ir lá, mas por quê? Vamos falar com ele. Oh, meu irmão, por que você não parar de ir na loja da Poki? Quero gastar todo o meu pagamento com a Poki. Gosto muito dela. Corta, corta. Descobrimos. Vamos cancelar essa investigação aqui. Corta, corta. Aparentemente, ele gosta dela, mas ele tem que ir lá toda hora mesmo. Enfim, esses são Drill e Jonathan. São dois operários que trabalham nas obras da cidade. Como, por exemplo, esse lindo correio. Olha que correio da hora. Por sinal, dentro do correio tem uma das pessoas que eu mais curto aqui na cidade, que é basicamente o Jaiminho. Temos correio só. É isso aí, mano. Galera, esse é o Jaiminho PVP, o cara que cuida do correio. Muito pânico, prestativo, maneiro demais. Tchau, Jaiminho. Só passei para dar oi. Ele é dono do correio e cuida de tudo que acontece por aqui. Ah, e aqui tem uma loja do Biel também, que é o Antônio. Olá, boa tarde. O Antônio é o responsável pela loja do Biel. Uma loja que vende drop de móveis, como Parva, Olho de Aranha, Barra de Blaze e Interper. Ah, e faltou uma pessoa muito importante ali, ó, que é o Alfredo. Ele é o responsável pela loja do Delete, a loja do Delete de XP, mano. E eu acho que fora o Biel e o Delete, provavelmente ninguém tem Farmed de XP no servidor. Então é uma coisa interessante para se saber. Informação útil para o Detetive Vila Jota. Voltando para o centro da cidade, temos esse portal do Nether. Ele é uma loja, por incrível que pareça. Uma loja minha. Eu deixo as pessoas usar o meu portal que é seguro lá dentro pagando. Vocês acham isso muito idiota? Enfim, seguindo o rumo aqui do correio, também temos a loja de TNT, que para ser honesto, é a loja mais estranha até agora. Opa, guarda, tudo certo? Onde o dono dessa loja conseguiu essa roupa? Que roupa? Ah, é igual a dele. Ou você trabalhava pra cidade, não quer assumir? Você não quer comprar nada, só perguntando. Afaste-se, item proibido, super nova TNT. Legal. Bom, tem bastante coisa interessante aqui, né? E essa é a loja de TNT. Eu acho que eu não comprei nada daqui até hoje. E ó, seguindo a plaquinha, como vocês podem ver pra cá, a gente tem a base do Pedrux e também a do House. Agora tem que colocar essa placa aqui também. Pronto, olha aí que eu coloquei Pedrux Harris Loja. E seguindo essa rua, seguindo pra cá, a gente tem a base do Pedrux. Mas antes, vamos passar na delegacia e na loja. Primeiro, a loja criativa. Mano, que loja maneira. A loja criativa, o dono dela é o hacker. Se você quer ir de especial, ver o local certo. Corretíssimo, hacker. Aqui tem vários itens que não tem como conseguir de forma alguma. Apenas aqui nessa loja, que são bem interessantes. E alguns já foram até comprados. O único item dessa loja que você pode conseguir naturalmente é a Lucky Block. De qualquer forma, é uma loja bem maneira. Seguindo pra cá, a gente tem a delegacia. É uma coisa que surgiu faz pouco tempo na cidade. E é bem interessante, né? É o que fiz a rua aqui, ó. Agora, como eu não confio muito no povo que tá cuidando da cidade. Vamos entrar no nosso modo investigativo. Taran, 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 taran. Na real, aqui é só porque eu achei que ia ser engraçado. Vamos entrar no modo investigativo agora. Bom, essa daqui, pra quem não tá ligado, é a delegacia da cidade de Utopia. E como todos os policiais estão na cidade, quem tá cuidando atualmente dela é a Jenny. Então, oi, Jenny. Se tiver algo pra denunciar, basta me avisar. E você conhece minha prima Poki? Conheça, tava falando sobre um idiota pra mim agora. Enfim, eu vou saindo. Tô indo embora. Tô indo embora. Tchau. Vou por aqui, tá? Me perdi. Uh, interessante. Interessante. Olha só quanta coisa. O que que tem aqui? Tem alguém ali dentro? Toque, 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 toque. Dá licença. Oi, policial Antônia, toque já foi uma cidade segura. Quero que ela volte a ser. Ô, policial Antônia, eu concordo com você, tá bom? Estão acontecendo muitos crimes nessa cidade e precisamos de reforços. Mas policial já tem um montão lá. Eles não fazem nada. Enfim, só passei pra dar um oi. Tenha uma boa noite. Tchau. Eu não sabia da existência da policial Antônia. Foi uma boa ideia investigar. Agora vamos embora daqui antes que dê problema. Vai que eles descobrem que eu não sou detetive de verdade. Bom, seguindo aquela rua, temos a fábrica do House. Uma fábrica muito doida e bonita. E por sinal, o que é aquilo, mano? Enfim, ele também tem uma bad joke na porta. No caso dele, é mais fácil abrir, mas ele também tem. E ele sempre deixa com uma fresta aqui. Vamos entrar aqui pra espionar a base dele. Ai, achei que era ele por uns segundos. Eu lembrei que eu tava sozinho. A fábrica do House é uma fábrica muito bonita e completa. Ó, dá pra ver que ele tem vários maquin... Nossa, que bonito. Ele tem vários maquinários diferentes, vários sistemas, máquinas. E ele tem fotos que, ó, eu tirei essa foto pra ele. Não, esse aqui é ele que tirou. Eu tirei essa foto pra ele na minha loja e eu tirei quando ele comprou o carro de mim. Então, eu e o House é parceiraço. Salve, Teco. Se eu não me engano... Se tiver uma vaguinha pra mim, eu quero. Se eu não me engano, tinha uma pessoa que trabalhava aqui com o Teco, mas sumiu. Bom, de qualquer forma, a fábrica do House também tem um andar subterrâneo. Vamos dar uma olhada. Uou! Caraca, tem um montão de coisa. Mano, que da hora. Eu não entendo muito bem a utilidade dessas coisas tudo aqui, mas, mano, achei da hora. Mas vou embora porque tem muito fio, não quero tomar um shark. Outra base que tem por aqui é a do Pedrux. Porém, aconteceu alguma coisa, como vocês podem ver aqui na nossa câmera. Explodiu. Alguma coisa explodiu. Um policial. Mano, é bem raro policial fora da área da cidade. Tu sabe alguma coisa? O que aconteceu aqui? Não sabe, né? Eu acho que ele tá tentando descobrir também. Bom, o Pedrux tem essa vaca gigante que parece mais esse emoji aqui, ó. Parece muito esse emoji, não parece? Enfim, essa vaca eu sei que ele tem uma passagem secreta, que aqui é uma farm de vaca da loja dele, né? Por sinal, eu sou parceiro da loja dele. Seguindo pra cá, olha só que plantação bonita. Também tem a casa dele. Ele comprou de mim esse trator bem legal pra plantação dele. Uou, ele explodiu bastante plantação. Pera, o que que é ali? Gente, abri a base do Pedrux no mapa e olha isso, tem aquele círculo de alien. Não é a primeira vez que eu tô vendo isso. Isso é estranho. De qualquer forma, não sei onde tá, mas o Pedrux tem várias outras máquinas agrícolas que ele comprou de mim. Aqui é a base dele. Bem bonita, por sinal. E também tem uma vés de rock. E tem aquilo. Se eu não me engano, uma forja que usa dragões. Tem uma galinha mutante. E tem uma área de perigo pra não entrar. Eu acho que tem um meteoro aqui. Isso é de verdade ou artificial? Bom, eu vou embora. Vai que tem radiação. Por sinal, ontem eu meio que fiz um vídeo assustando a galera. E eu descobri uma coisa estranha na base do Delete. Eu tenho que passar lá pra dar uma olhada. Parece que ele tem uma sala secreta. Enfim, aqui tem uma loja na cidade que é basicamente uma loja que vende bedrocks. E alguém tampou ela. Eu tentei comprar bedrock pra fazer exatamente isso, mas alguém fez antes de mim. Aqui nós temos o banco da cidade. É uma das coisas mais famosas de toda cidade. E o único problema dela é que eu não vou poder mostrar. Como vocês podem ver, aqui tem um outro detetive. Ó, estou investigando um roubo. Tá bom, é nóis. Qual a frequência pra você visitar o banco? Antes, bastante. Agora, quase nenhuma, né? Que não tem nada funcionando. Então, esse aqui é o banco, gente. E aparentemente, roubaram o banco da cidade. Tanto que todos os caixas estão fechados. E sempre que a gente tenta entrar aqui, a Amy e o Jake falam pra gente se afastar. Olha, o guarda já está chegando aqui. Vamos embora, vamos embora. Qualquer dia eu investigo o banco melhor. É que hoje, realmente, não tem como. Acho que a única coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês do banco, na realidade, é aqui. Se eu subir bem aqui, eu consigo pegar minha câmera e dar uma molhadinha no banco, ó. Tem um guarda gigantesco lá dentro, protegendo o cofre. E antes, ele ficava aqui na frente. E deixa eu ver aqui. Bial e Carlin e lojas de artefatos. Legal, vamos vir pra cá então ver. Essa aqui é a loja de artefatos da bruxa. Uma loja que em breve a gente pode dar tchau. Porque como vocês podem ver, a maioria das coisas já estão encaixotadas. A bruxa está tentando vender tudo o quanto antes para ela poder ir embora. Não é não, bruxa? Está tudo duas moedas de ferro mais barato. Então deixa sua vida mais mágica. Eu preciso ir embora logo. Quero vender tudo antes. Estou ligado, bruxa. Você vai conseguir, tá bom? Já comprei várias coisas para ajudar, mas como o banco fechou, o povo da cidade está sem dinheiro. Existe um mundo que ela roubou o banco e por isso ela quer sair da cidade? Não, não faz sentido. Por causa que se fosse ela, ela não ia esperar. Ela já teria ido, né? Já pra cá temos a loja do Apu, que é uma loja basicamente que tem um rato como atendente. Sniff, sniff. E vende torradinhas. Isso é um rato mesmo? Eu não sei se dizer. Nem sei se é uma pessoa mascarada, um rato. O que que é isso? E pra cá temos a loja do Pedro, que é uma loja que vende hamburgão. Mas como vocês podem ver nesse desenho aqui, aparentemente a loja do Pedrux está infestada de ratos. O maior negócio que eu tinha pra comer, então eu tô comendo hamburgão também, né? Eu vou mesmo pra fazer minha própria comida ou comprar torrada. Se bem que tanto a loja do Pedrux quanto a loja de torrada parece ter rato, né? Já pra cá temos a loja do Carlin e a loja do Harz. A loja do Carlin é bem engraçado, porque tem vários itens mágicos. Inclusive uma vassoura mágica que tá aqui mágica que eu tenho muito interesse em comprar. E a parte mais legal da loja do Carlin é isso daqui. O atendente da loja. Pra quem tá ligado, o Carlin e o The Last são gêmeos. Tanto no jogo quanto na vida real. E olha pelo nome que o atendente da loja atende. Eu acho que tem alguma briga aí no meio. Enfim, ó. Pai do Carlin, seja bem-vindo ao pequeno negócio familiar. Eu não quero nada não, obrigado. Entenderam do que eu tô falando agora, né? Já aqui temos a loja do Harz. Uma loja muito boa que eu passo quase todo dia. Essa loja vende basicamente amuletos. Um amuleto como esse daqui, de absorção. Que quando a gente clica, ele nos dá o efeito da poção por um tempo indeterminado. É bem legal, é bem útil, sério. Seguindo essa rua aqui, vamos ter a base do Carlin e do Biel. Vamos pra lá ver. A base do Biel é bem interessante. Sai de perto, Zé. Tá bom, Zé. Tá tranquilo, relaxa. Uma base bem legal. Aqui tem uma bedrock, muitos cachorros, uma moto que eu vendi pro Biel e muito espaço livre. Mas tem umas máquinas daora. Eu não entendo muito sobre a base do Biel, mas... É interessante. Eu acho que ela tá em construção ainda, por isso que tá uma cúpula ainda vazia. Mas é bem daora. Atravessando por aqui, temos uma das bases mais lindas de todas. A base do Carlin. Muito doida, né? O Carlin, pra quem não tá ligado, é um bruxo. E ele faz coisas muito estranhas. Ontem eu passei na casa dele. Ele também tem a bedrock. Vamos aproveitar que ele não tá aqui e vamos dar uma fuxicada nas coisas. Bom, o Carlin tem esse altar estranho, um portal mágico, mas que não dá pra entrar. Mas que, curiosamente, dá pra jogar itens dentro do portal. E voltam outras coisas. Uma sala mágica totalmente macabra e uma que piorou ainda mais. Só que o que ele faz aqui, eu tô ligado, é um mod de magia bem dos bons. É um mod bem útil. Então, essa parte que eu até entendo o que ele tá fazendo. Mas a base dele é basicamente isso. Lá em cima ainda não tem nada. Ele tem um pássaro. Interessante. Agora, eu acho que só resta a gente investigar duas bases. A do menino Apu e a do menino Delete. Que eu ainda tô suspeitando muito do Delete. Depois eu explico o porquê. Tinha um exército na frente da base dele. Isso é algo pra se suspeitar. Vamos dar uma olhada lá. O único problema é que eu sei que ele tem um mecanismo de segurança na base dele. O que ele comentou comigo. Então, eu vou ter que entrar com muita calma. E estar pronto pra correr a qualquer momento. A casa dele também tem uma bedrock. Uma lixeira gigantesca. Ah, o que é isso aqui? Ele tem um sistema de segurança. Ainda bem que a garagem dele tava aberta. Que que foi isso? Tem um rato cuidando da plantação. Uh, gozei do chapéu. Esse é dos meus. Tá, interessante, né? Eu não consigo mostrar muito da base do Apu. Porque meio que tem uma porta aqui que eu não consigo passar. E aqui, nada demais. Ó, mas ele tem uma câmera ali. Bom, como a base dele tá trancada, era isso que a gente ia pra mostrar. Vamos agora pra outra base que eu suspeito muito, que é a do Delete. Olha a câmera ali, ó. Sorria. Sejam bem-vindos a NASA. A base do Delete. Que pra mim é uma base muito suspeita. Qual é o sentido de alguém ter uma área reta tão gigantesca assim? Mano, ele planou uma área enorme, sem o sentido algum. Sem nenhuma explicação plausível. E a base dele é um galpão enorme. É uma das bases mais gigantes que eu já vi. E o mais curioso dela é que basicamente não tem nada dentro. É um galpão inteiro vazio. E o único local que tem coisas é nessa parte. O que ele planeja? E o que ele tá escondendo? Pra mim, aí tem coisa. Eu tô de olho, Delete. Ele tem o Albert Fleinstein, que é o cientista que tá ajudando ele. Aliás, você tem alguma lousa pra eu fazer uns cálculos matemáticos? Albert Fleinstein? Sei não, hein? É lousa, não lousa. Enfim, o Delete tem duas dimensões particulares aqui. Um treco estranho. Umas fornalhas. E aqui entra a parte que me intriga. Ele simplesmente tem uma porta com scanner. E eu não consigo ver o que tem dentro. Eu acho que tem alguma coisa pra lá, olha. Só que não dá pra ver. Tem uma parede tampando. Eu já tentei ir lá em cima também. Só que eu acho seriamente que o Delete tá escondendo algo. Eu acho que eu vou começar a espionar ele. Será que existe um mundo que foi ele que roubou o banco? Quem é você? Isaac Milton? A base ainda tá uma bagunça. Precisamos arrumar ela. Tô ligado, Isaac Milton. Mano, e fora o policial que tá aqui espionando. E tinha um cara estranho também fora da base dele. Pra mim, a base do Delete tem algum mistério pra resolver. E Lajota Investigações vai descobrir isso. Porém, na hora certa. Eu tenho que investigar muito mais ainda. Uma coisa é fato. Eles têm os segredos deles. Assim como eu, eles também têm os segredos. A questão é, quem vai descobrir o segredo de quem primeiro? Espero que ninguém descubra o meu. E muito menos os meus planos. De qualquer forma, esse vídeo eu usei pra investigar as coisas e aprender mais. E como tour. Então, espero que tenham gostado. Clica na tela que tem mais um vídeo aqui pra você ver. E é nóis. Até amanhã. Eu tenho quase certeza que eu sei de quem roubou o banco. E eu vou tomar providências pra ontem. Tchau. Tchau.